Oi! Oi! Quer dizer então que tem dois alemães nas semifinais da Liga dos Campeões? Oi! É isso, meus caros. Se eu não sou pé-quente pra Alemanha, eu não sei quem é. Cheguei aqui, busquei as duas classificações, hein? Terça com o Borussia Dortmund e quarta com o Bayern de Munique. Vamos lá, brincadeiras à parte, meus caros, é isso. Muita gente chama a Liga Alemã, Campeonato Alemão, a Bundesliga de Farmers League, ou Liga dos Fazendeiros, né? Enfim, faltando, inclusive, com respeito à competição e nem assistindo à competição pra falar a verdade. E aí, cara, são noites como essa e semanas como essa que provam o contrário. Não é a primeira vez que acontece na história e não vai ser a última. Borussia Dortmund classificado, Bayern de Munique classificado, dois alemães nas semifinais e o Bayern de Munique voltando a este palco depois de três temporadas consecutivas caindo nas quartas de final. Claro que eu vou analisar o que foi o jogo, o que foi a eliminatória, e obviamente que eu vou mendigar o like de vocês, os comentários e não vou pedir pra vocês se inscreverem hoje porque vocês já me deram uma grande alegria na semana do meu aniversário que foi bater 50 mil inscritos aqui no canal. Eu não imaginava chegar nesse número, tá? Mas agradeço vocês pela gentileza e vamos que vamos, vamos embora, continuando falando sobre o futebol alemão e muito mais aqui no canal Arthur Quesada. Vamos lá, falar do que foi o Bayern de Munique. Cara, eu acho que o Bayern de Munique aliou algumas coisas importantes pra conseguir eliminar o Arsenal. É óbvio que o Arsenal chegou pra essas quartas de final e tô falando dos dois duelos com um ligeiro favoritismo no meu ponto de vista porque realmente na temporada estava melhor, né? Time equilibrado, que não sofria muitos gols, que conseguia atacar de diversas formas com vários jogadores bem individualmente. Só que nesse tipo de jogo, nesse tipo de eliminatória, a experiência conta muito. Eu vejo dessa forma. Um time que não chegava há 14 anos nesta fase da competição obviamente iria sentir o peso e a responsabilidade. Um time que 90% dos jogadores nunca tinham chegado no mata-mata de Liga dos Campeões obviamente iriam olhar pro outro lado e ver Neuer, ver Kimmich, ver Harry Kane, ver Goretzka ver jogadores que ou chegaram longe, ou bateram campeões, ou que já tem muito tempo nessas andanças. E óbvio que iriam sentir isso. E foi o que aconteceu com o Arsenal, né? O Arsenal não conseguiu trazer o bom futebol apresentado na temporada, internamente, ou na Premier League pra essa fase da competição. Já tinha tido um aviso contra o Porto de que precisaria encarar de outra forma e contra o Bayern de Munique não teve perdão. O Bayern de Munique, pra mim, pegando os dois jogos, especialmente esse aqui brilhou individualmente e aliou isso coletivamente e com solidariedade dentro de campo. Foco é muito importante nesse tipo de jogo, mesmo você tendo uma temporada tão abaixo. E aí vem uma frase que eu tô batendo na tecla. Um gigante desgovernado ainda é um gigante, cara. Ainda pode causar danos aos adversários. Eu olho pro Bayern de Munique da seguinte forma, não sei vocês. Um time que tem Sané, Harry Kane, Gnabry, Kimmich, Neuer, Goretzka, De Ligt, Kimmin J, Rafael Guerreiro, Masraoui. Um time que tem Muciala. Você não pode desconsiderar e dizer que a temporada acabou pra um time desse. Não é favorito pra ser campeão da Liga dos Campeões, mas chegar às semifinais era provável, ou até mesmo capaz, mesmo contra um Arsenal. Eu não vi esse gap tão grande de diferença num time que nunca ganhou a Liga dos Campeões pra um time que já tá acostumado com esse tipo de palco. E é óbvio que depois do primeiro jogo a gente já teve alguns indícios, né? Detalhes, falhas individuais fizeram com que o Arsenal chegasse aqui pra decidir a vaga, pra ganhar do Bayern de Munique aqui, cara. Precisa comer muito arroz e feijão. Muito arroz e feijão. Obviamente que o Real Madrid pode fazer. Também tem muita andança, né? São os reis da competição. Mas o Arsenal iria sofrer. E sofreu. No jogo de hoje, o técnico Thomas Tuchel foi muito bem na escalação. A gente critica, e com razão, a temporada dele. Às vezes quer inventar coisas, como por exemplo contra o Bayern Leverkusen, que perdeu de 3x0 e não deu certo. Às vezes quer bater de frente com lideranças de uma forma errada. Às vezes pressiona a direção pra contratar jogadores, sendo que a direção já contratou jogadores. Às vezes compra a briga com os seus próprios fantasmas. Mas o técnico Thomas Tuchel acertou no dia de hoje. Ele não tinha o Davis. Ele não tinha o Coman. Ele não tinha o Gnabry. Ele montou um plano pra parar o que o Arsenal tinha de melhor. Foi humilde nesse sentido. Conseguiu colocar Masraoui jogando pela esquerda, um lateral direito, mas que tá acostumado a fazer isso no Marrocos. E o Rafael Guerreiro jogando de ponta esquerda. E ali montou o seu ferrolho, dobrando marcação, pra parar um suposto ataque com Ben White, Odegaard caindo por ali, até o próprio Jorginho. E principalmente o Saka. O Saka não conseguiu jogar futebol por conta do esquema montado pelo técnico Thomas Tuchel. Então a gente precisa também dar valor a algumas coisas que o Bayern de Munique faz na temporada. E também é o treinador. Não é à toa que esse cara já chegou em duas finais de Champions. Não é à toa que ele tá com o terceiro time numa semifinal. Já chegou com o Paris Saint-Germain, com o Chelsea. Inclusive bateu o campeão com o Chelsea. E agora chega com o Bayern de Munique. Eu não acho o técnico Thomas Tuchel extremamente ruim. Como muita gente acha. Eu acho que ele não tem o DNA do Bayern. Isso ficou claro e ele vai embora. Agora, até ele ir embora, parece que os caras fecharam com ele. Ou compraram a ideia. Especialmente dentro da Liga dos Campeões. Primeiro tempo foi mais do Arsenal, tá? Eu acho que a estratégia funcionou para parar o Saka. Mas o Arsenal teve mais ataques. Criou mais perigos. E teve mais bola no campo de ataque e no campo de defesa do Bayern de Munique. O Bayern de Munique estava à espera, defendendo bem, compactando as linhas e tentando sair no contra-ataque e pegar os caras de surpresa nos erros da defesa do Arsenal. E fez isso algumas vezes na primeira etapa. Inclusive criou algumas oportunidades. Mas o Arsenal criou mais perigo, tá? Dava a sensação que o Arsenal realmente estava melhor e controlava um pouco mais as ações. Só que o Bayern de Munique, dentro do seu planejamento, voltou para o segundo tempo. Matador. Chegou. Já duas bolas na trave. Dando os avisos. E depois, Rafael Guerreiro, de ponta esquerda, cruzando na área. E o Kimmich, de lateral, invadindo e cabeceando, fazendo 1x0. Tinha que ser o Kimmich, de lateral, né? Que passou a temporada inteira brigando para jogar de primeiro volante. Mas de lateral direito, ele é um dos melhores do mundo. Se não, o melhor na posição, na minha opinião. E conseguiu fazer esse 1x0, garantindo a vitória. Falando individualmente dos jogadores, tá? O Neuer é um deleite ver jogar. Mais um jogo que não toma gols na Liga dos Campeões. É um líbero. É um jogador que, enfim, consegue desafogar a pressão alta dos adversários, porque tem muita calma. É um homem de gelo nessa pressão. Quando ele tem que dar chutão, ele dá. Mas, geralmente, ele consegue achar soluções com lançamentos, com passes em velocidade, com passes verticais, inclusive. Com desarmes e antecipação em bolas longas do adversário, como foi aqui. Enfim, o Neuer é um privilégio assistir o Neuer jogar futebol, tá? A gente tá aí e tem que dar o devido valor a essa era que estamos vivendo e ver Manuel Neuer em campo. O Kimmich fez o gol, um dos melhores na partida. Seguro defensivamente e também muito bem no apoio. A dupla de Zaga é a melhor nesse momento. O Dyer e o De Ligt estão se dando bem, estão conseguindo cumprir esse papel. E o Dyer é uma contratação muito boa, custo-benefício, né? Porque chegou desacreditado e assumiu essa posição em palcos como esse. Tá indo muito bem. É experiente também. O Masraoui foi muito bem defensivamente, até ser substituído pelo Kimmich. O Goretzka fez uma outra partidaça, cara. Protegeu ali a entrada da área como poucos. Era ali que o Arsenal tinha, levava mais perigos. Talvez num chute de fora da área, enfim. Com o Odegaard, às vezes com o Jorginho, com outros jogadores ocupando aquele espaço. Mas o Goretzka fez realmente um grande jogo. E o Leimer, no primeiro tempo, não foi tão bem. Mas foi fundamental também pra fortalecer essa marcação. Musiala conseguiu, em determinados momentos, escapar da marcação forte em cima dele. Jogou ali numa posição que era difícil, mas com o Declan Rice colado nele. Mas foi bem também, assim, não foi espetacular. Não é o melhor Musiala, mas não foi mal na partida. O Harry Kane pouco apareceu, mas conseguiu atrair marcação. Fazer o que ele faz quando ele não tem a possibilidade de fazer gols, né? Ele não fica lá plantado, esperando a bola chegar. Ele sai da área, ele arma o time, ele gira jogo. Não foi o melhor jogo do Harry Kane, na verdade. Mas ele é muito importante até mesmo pra esse desafogo, pra baixar as bolas, né? Quando o Bayern quebra, o Harry Kane tá lá pra brigar com os zagueiros, baixar essa bola longa. E, enfim, conseguir realmente criar espaços, abrir espaços pra outros jogadores. Isso é muito, muito importante. E aí você tem o Sané, que é um cara desequilibrante pelo lado. Não fez um grande jogo como fez o primeiro jogo, mas foi bem também. E o Rafael Guerreiro foi muito, muito, muito bem. Gosto muito do Rafael Guerreiro. É um cara polivalente, às vezes desvalorizado, mas que foi bem também. Segundo tempo, depois do gol, o Arsenal não conseguiu mais ter o controle. E dava muitos espaços, né? Nessa ânsia de tentar empatar o jogo, porque tava sendo desclassificado, pro Bayern de Munique. E até poderia ter saído mais um ou outro gol. Mas eu não vi o Arsenal conseguir no segundo tempo repetir basicamente nada. Tanto que as estatísticas depois mostram, né? Foram 15 ataques, 15 chutes do Bayern de Munique contra 8 do Arsenal. 3 na baliza, enquadrada aí na baliza pelos dois times. Mas, enfim, o Bayern de Munique mereceu passar pelos dois jogos. Jogou melhor na Inglaterra e jogou melhor aqui. Muito melhor aqui no segundo tempo, por acaso. E conseguiu essa classificação com muita maturidade. Pois bem, agora o Real Madrid pela frente. Vamos ter tempo pra falar sobre esse jogo? Vamos. E vamos analisar com calma. Mas, independentemente do que aconteça, o Real Madrid será favorito contra o Bayern de Munique. Eu não tenho dúvida sobre isso. Isso quer dizer que o Real Madrid já passou? Não. Vai ter que comer grama. Se o Bayern de Munique jogar da forma que tem jogado, é um time competitivo, sim. O favoritismo tá do outro lado. E do outro lado, Borussia Dortmund com Paris Saint-Germain. Também o favoritismo tá pro lado do Paris Saint-Germain. Mas, no horizonte, no horizonte, podemos pensar que uma final, novamente, em Wembley, pode contar com o Der Klassiker. É possível. Dois times alemães estão classificados pra semifinais da Liga dos Campeões. Nenhum inglês, hein? Nenhum inglês. É isso, minha gente. Tá muito frio. Agora eu vou tomar um banho quente, voltar para Portugal e esperar. Porque temos dois times alemães nas semifinais da Liga dos Campeões. Abraço pra vocês. Tchau.